É rapaz, é, eu tava com minha mulher, na mão com ela, 3 anos, pô, noivo, nós ia casar, comprei aliança, tudo, fiz a casa, eu educar, eu gastei tudo com a mulher, velho, na casa da mulher, pô, fiz a casa dela, bonita e boa, quando eu terminou, eu fazia a casa de boa, beleza, ela veio pra com a ideia atravessada, eu disse que ia conversar com você, eu disse que fala, velho, que ela tá pegando, velho, pô, eu quero dar um tempo sozinho aí, fazer minha faculdade, fazer um curso aí, se eu tô com a ver com isso, eu tô empatrando pra você fazer esse negócio, ela, ah, porque eu quero me separar de você, sei o que, eu devia acabar, rapaz, não, não tô entendendo, porque você me separou quando a gente, eu não tinha, fez a casa, o terreno de sua mãe, você quer ter se separado agora, depois que eu faço a casa, o dia do meu carro, eu achei que tô no terreno de sua mãe, fiz a casa, que bagunça é essa, rapaz, que parinhotaram, né, eu sou bestalhado, entendo, ela, rapaz, você quer que eu faça o que, meu irmão, ó, você pega a chave, me pega a motil lá, eu digo, beleza, tá valendo, e aí, pai, ela foi trabalhar, cheguei lá, julgar na casa do camarada, o parceiro, chega aí, vim, bora, bora fazer um coisa ali, que é grande, eu quero, quero, ele foi na nota da cruz ali, onde ele trabalha no, 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 no Ferreira Tomar, pegou um trator, ele foi, pega um trator daquele ali, parceiro, ele falou, o que é menor não, qual o grande, aquele, pega aquele bruxo ali, um misereu bruxo, ele pegou o miserável, veio aqui, vim, bora, que mais erro, deu 150 conto a ele, e aí, eu falei, derruba essa casa aí, na moral, na manha, é rapaz, vai dar merda, é não, meu irmão, a casa é minha, eu que comprei, meu irmão, eu sou homem, joga no chão essa casa aí, velho, na moral, na humildade, ele aí, bruxo, botou toda a minha casa, ele e o banheiro, eu falei, que banheiro, joga no chão também, vim, bora, oxe, larga o doce, bora, ele largou no chão, quando largou, ele foi embora, deu direito, cê saiu, quando eu tô, conseguindo, na casa do tio dela, aqui, ó, entrega aqui a chave, a Patrícia aqui, beleza? Ele, beleza, quando chegou o trabalho forte na casa do tio, tia, não, o jovem deixou a casa aqui, deixou a chave aqui da casa aqui, ela, obrigado, meu irmão, gente, oxe, tomei a casa do otário, vou ficar com, com o meu namorado, o que me tirou a visidade, é, e aí, ela aí, pegou o chave, quando chegou na casa da mãe dela, lá no terreno, oxe, a casa no chão, ela, miserável, desgraçado, eu digo, fica alegre, precisa que eu soltá-lo, deixa a casa pra botar a namorada com o Ricardão, com o urso, eu soltá-lo, meu irmão, a fragança deu queixa, três anos atrás de mim, meu irmão, já tava lá, eu peguei o avião, meti o pé pra São Paulo, meu filho, vem buscar aqui lá em São Paulo, Coraguacatuba, tô aqui, eu chego na casa, o seu filho tá aí, não que eu fui derrubar o carro da mulher aí, rapaz, a mulher tá batendo na mulher, nem batendo na mulher, que é miserável, só sei, meu papai, faz o seguinte, ele viajou aí, ele fez a conta da gente dela aí, ela foi, tirou, largou aí pra, não sei o que foi mesmo, aí, ele é, já de maior, já é dona aí dele, ele meteu o pé aí, eu vazei, passou uns tempos, passou uns dias, eu liguei pra ela, e o Patrícia, que é o seu vagabundo, disse que ela, digo, ó, é, arruma o seu, volta o seu namorado, o seu convidado, mandei fazer outra casa pra você, você tá dizendo que tu soltara, e mostrei, eu digo, é firme, é sem direito de ter vindo, faça a sua casa, sua vaso ruim, pomba suja.